e olha esse do brasil tá cheio de toddy galera cheio de toddy lotado muita linha mesmo sem dó bau bau com chinchina terra do pé junto lotado trombado de linha olha isso galera olha isso vai entrar na linha do branco está vendo é que ele não vai ficar atravessado pois é gente muito movimento hoje está contente a lojinha lotada como muito não acontecia rapidinho ficando vazia com o estoque ficando zerado que louco aumenta a produção que o bagulho tá doido olha só explodiu muita pipa no alto como nunca ninguém viu no brasil e o maluco tá bolado com o estoque vazio mas o céu tá lotado olha só explodiu muita pipa no alto como nunca ninguém viu no brasil e o maluco tá bolado com o estoque vazio mas o céu tá lotado e o duo da damante sem linha liguei mineiro da ANSI sem linha Fala galera começando as atividades aí ó no canal de arex em ação olha ali mano quanto pipa já o pedido da barrigada já ouvi aqui dizer achar ele aqui já já não ela aí ó qual que é o seu seu preto tem um preto aqui desligando vamos pegar ele aqui já agora que mais é assim já vai descer aqui ó hoje não tem regra ó o o o o o o o já o o o o o o ela já voltou em baixo tombo em baixo e a galera tem uma parada já vou cortar vou aparar vou retalhar fazer a limpa bota tua pipa no outro porque eu já botei a minha é isso aí rapaziada que custa um combate nas alturas pra todos os pipeiros do brasil é mais ou menos desse jeito e sendo cortou corta aqui do lado já o centro da tela para vocês indo embora é nem tempo aí já foi ó tá parado ele tá tá aqui embaixo mas o barato a parada gente tem um monte de pipa lá atrás gente olha eu quero um monte ó mas ouvir guerra não grava aqui pra mim bola bastante hein muito já é isso aí 40 40 40 Vai lá, vai lá, vai lá Tô pegando já Agora tá virando Tá virando Vixe, mas ele enforcou, mano É o mael Desceu Coi, coi, Ronaldo, aqui, ó Tá enforcando ele, galera Olha Caraca, mano Tchau Foi um já Foi aqui embaixo, ó Olha lá, indo embora lá, ó Vim embora E o preço tá voltando aqui, ó Tá voltando Já mandou um pra terra do pé junto, galera Já mandou mais um, vamos ver É Emoções, emoções Tô vendo Ah, tombou É, tava tenteando, pô Galera, quem cortou ele foi esse aqui, ó Do Brasil aqui em cima, deixa ver se consigo trazer Ali, ó Ali, ó Foi embora Esse aqui tá só tentando, meh, meh, meh Isso aí Olha Coito, galera, tombou lá embaixo Colaminado, ó É, dos caras aqui de baixo Não, daqui, ó Tombou, tombou E ó, barilha da carretilha, ó Acontece E ainda ficou pendurado, galera Tchau, tchau Já tomou, mano Tá aqui, cara Estou tudo aqui da água Mas indo embora ali pra vocês Galera, essas gravações vai ser muito também Vim pra um mandado Alguns velas, Tio Lê, vai pegar Mas os que deram pegar A gente vai gravar sim, com toda certeza Mas do contrário, pro mandado Eles entrando Vem pra subindo Que também será fenomenais aí pra vocês Que aqui tem muito people, mano Muito people, muito people E espero que dê muito rela Muito rela Ó, vai indo embora lá, ó Isso aí Olha isso aqui, tá lotado, galera Lotado, mano Bora Ah, quebrou a linha Ixi Que azar, hein Mas e o branco aqui, ó Que ele dá um esquerdo aqui, senão a linha vai cair no meu Já foi Mas não sei de onde ele tá certo de baixo Mas daqui, ó Da árvore aqui, cara Mas você vai pegar o outro antes aí na mãozinha Azulzão aí Vai pegar dois ao outro desde lá Então Centro da tela pra vocês Tem Tiana aí, ó É daqui, ó Azul, vai virar no outro Vai virar no cara aqui Vai virar nos... Hahahaha Ah, vai, mano Ah, ó A lá Xihap em linha Puxa, levanta o seu, mãozinha Levantou Tchau Foi o? Foi o? Ah, foi aqui, eu já Aqui, eu já peguei Ó a viola branca, ó a viola branca Pararam aqui já Top, relão Relão Tem um vermelho esticando aqui embaixo, galera Ah, parou Tchau, dois Foi, cortou dois e foi Um, olha lá, não foi Não foi não, foi não Foi embora Eles estão de baixo, eles estão de lado Baio Agora eles subem, aqui ó, pararam lá já Ó, pararam Trágico, trágico Laminadão subindo ali, ó Tá rodando, ó Desceu Se ele não aparecer aqui, ele tombou Tá virando ali de novo, ó Despicando Tá entrando na buvuca, ó Fodou Tombo Não, tombou não Tá vivo ainda, ó Ó lá Centro da tela Laminadão aqui Cadê Tô jogando aqui Olha lá Tá jogando aqui Descendo Um já foi Ficou pendurado Laminadão também já foi Tá indo embaixo aqui, ó Olha lá Ficou pendurado também Tenteou, tenteou Perdeu a rabiola Ficou pendurado também Lado direito, ó Rodando roda-roda-jequiti Isso Roda-roda-jequiti lá em cima Tá, estava tentando descer, né Agora já não Virou aqui, ó Não pegou, mano Não pegou Ah, cortou lá em cima Pegou assim, ó Cortou lá em cima, galera Cortou lá em cima, ó Olha, mano Roda-roda-jequiti, ó Cortou no talo Sem dó Vem embora Ah, tá Cortou lá, ó Show de bola Aqui, ó Roda-roda-jequiti Cortou mais um, ó Cortou esse aqui E rodar-roda-jequiti Tá aqui, ó E rodar-roda-jequiti E rodar-roda-jquiti E aí Aqui, ó E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto